Música Salve família, Rafa aqui trazendo mais um vídeo, então galera é o seguinte mano Eu acabei de adquirir uma skin top lá na Pop Art Skin mano, eu peguei do Days of Play Porque eu queria um controle azul e dourado, então eu comprei esses botão de bala aqui ó Os analógicos são de alumínio, esse skin muito top do edição limitada e do Play 4 mano Veio tudo muito bem embalado, os caras me deu mó atenção, todo dia me mandava mensagem falando que o produto estava em tal lugar Todo estado que o produto veio, eles vêm me informando Então galera, dá atenção nos caras mano, esse vídeo vai sair lá no canal deles E logo mais no meu canal também vai sair o vídeo eu colando tudo bonitinho Então deixa o like aí, siga os caras lá no Instagram, curte a fanpage deles no Facebook E é nóis, logo mais o vídeo sai completinho E dá um like que agora meu Play 4 ficou pesado moleque Agora sim, vocês vão ver, agora que eu vou amar mesmo, tô babando no meu game agora